Música Será que tá gravando isso aqui? Espero que a minha família nos cubra Sejam bem-vindos a Ruas de Nova Cabena A nova coleção de Magic the Gathering No vídeo de hoje vamos conhecer as mecânicas Dessa coleção e tirar todas as suas dúvidas Pelo amor Aqui ó, eu sabia que eu conheci ele de algum lugar Música Música Música